Olá pessoal, altarelogiaria.com.br na área, hoje vou fazer a análise do modelo extremamente difícil de se encontrar à venda, uma aparência fantástica aí, modelo automático suíço, a referência dele é o 2409, está escrito ali todo em aço inox, automático, resistente até 50 metros, Swiss Made, feito na Suíça, modelo 2409, tá? Esse modelo aqui, ele tem essa aparência aqui bem diferenciada, ele encaixa muito bem no pulso com a pulseira de cor de altíssima qualidade, fica bem chamativo mesmo, está vendo? Está vendo? Mostrador dele texturizado, aparência muito bonita aí com números arábicos, inclusive alguns desses números aí lembra a linha da Frank Miller, né? Que é uma alta relogiaria aí também, vai ter escrito ali, ó, Swiss Made ali na posição das 18 horas, tá? Esse modelo aqui, ele mede, vou passar a medida aqui para vocês, aqui em largura aqui ele mede 36 milímetros, com a coroa aqui ele vai para 39, só que em comprimento aqui, ó, ele tem 53 milímetros, tá? Como eu disse previamente aí, é um modelo muito bacana, tá pessoal? Uma coisa que muitos não sabem aqui, ó, que ele abre essa tampa traseira para você visualizar o mecanismo, como que você faz isso? Você pressiona esses dois botões aqui na lateral da caixa, ó, você pressiona aqui, ó, está vendo? Aí ele tem um espelho ali, ó, bem bacana mesmo, está vendo? E aqui você visualiza o mecanismo do relógio, tá? Ou seja, fantástica função aí, ó, tem 25 rubis, movimento suíço automático, excelente qualidade, então é um relógio aí fantástico, ele tem um vidro ali, um espelho ali na parte traseira, ó, aí depois que você, quando você quiser ver o mecanismo dele, você abre, aí depois de abrir você fecha, ó, aí você pressiona e trava, está vendo? Então, o relógio aí é muito bacana mesmo, para você ajustar a hora dele, só puxar aqui no segundo estágio, ponteiro de hora e minuto, está vendo? Se você quiser ajustar o passe rápido do calendário que está localizado ali na posição das 18 horas, você puxa a coroa aqui no primeiro estágio e gira nesse sentido, tá? Além de lembrar que o ponteiro de hora e minuto também tem que estar no quadrante de baixo para usar essa função aí de mudança do calendário, que é chamada de passe rápido, tá beleza? Então é isso aí pessoal, esse é o único vídeo no planeta desse modelo, antes de falar isso eu dei uma pesquisada aí, não encontrei nenhum vídeo análise ou mostrando esse modelo com tanta riqueza de detalhes igual nesse vídeo, então esse aí é para ficar guardado aí no canal, tá bom? Então teve um felizardo aí que adquiriu esse produto e creio eu que raramente vai se ver outra venda no Brasil, tá pessoal? Está escrito aí ó, Genuine Leather, ou seja, couro genuíno, né? E aqui vai ter a logo da Invicta também, tá bom? Então um relógio aí que fica muito bacana no pulso, ó Chegar um pouquinho mais pra cá, ó, tá vendo? Quando você coloca ele assim, ele fica bem bacana mesmo Tá vendo? Fosseira também muito bem acabada Tá bom pessoal? Então mais um modelo aí, exclusivo aí da Alta Relojaria, peça única que estava à venda no Brasil, vendido E deixando o vídeo aí de recordação Pra quem no futuro encontrar um modelo desse ou quiser comprar Ter esse vídeo como referência, tá bom? Obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho E até a próxima Valendo lembrar que eu vou deixar o meu canal do Telegram aqui abaixo Se você não está inscrito no nosso canal Clica lá no Telegram e entra automaticamente pelo link abaixo Vou deixar o link também do meu WhatsApp 16981142823 Agradeço imensamente se você puder deixar aquele joinha Aquele comentário aqui abaixo Dando a sua opinião, o que você achou desse modelo aqui Obrigado a todos e até a próxima